Fala aí pessoal, estamos de volta aqui com o detonado de Resident Evil 2 Vamos guardar aqui então o nosso Ink Ribbon E pegar aqui algumas G-Gounds Que a gente vai estar carregando conosco Agora a gente ficou de encontrar o Leon Peraí que eu tô no Calchon, acho que dá pra sobreviver No último vídeo aqui eu conversei com o Leon pelo radinho E fiquei de encontrar ele lá nos bueiros Porque ele informou que já tinha passado pela garagem lá do departamento de polícia E encontrado um caminho de chegar até o bueiro Então a gente tem que ir pra lá agora Então vamos lá, vamos ver se aqueles cachorros demoníacos satânicos ainda estão aqui em cima Aqueles cachorros que me surpreenderam no vídeo anterior E me deram um susto do caramba Que merda foi aquela? O cachorro simplesmente voou na minha cabeça, cara Mas aqui eu acho que o corpo dele vai estar até aqui no chão Ó, eu tava vendo o replay do vídeo E aquela porcaria do cachorro veio de lá de cima Só que na hora eu não tinha visto Eu fiquei tipo, porra mano, esse cachorro saiu voando do nada E eu tava encarnado que era um leaker Porque aqui tava caindo umas gotas de água Do teto, inclusive eu tava falando que tava caindo do céu, né E caiu ali umas gotas no chão Pensei que era um leaker Aí eu fui mó devagarzinho E de repente surge o cachorro na minha cabeça Olha a puta que pariu, véi Meu Deus Bom Ai Vamos meter uma granada ácida nesse otário Aqui ele acho que morreu, né Tá faltando um pedaço da cabeça Autopsy room Aqui eu já usei a chave que a Cheryl me deu Que a Sherry Cheryl não Cheryl é do Silent Hill Essa é a Sherry Usando a chave que a Sherry conseguiu A gente destrancou essa porta aqui Que é a sala de autopsia Ai meu Deus Que isso Porra Sai pra lá, desgraça Queima, demônio Puta que pariu, véi Olha essas merda aí Surge do nada Eu só escutei o barulinho A linguinha do desgraçado Vai a merda Peguei um cartão vermelho aqui Nossa, véi Eu Tô desesperado aqui Peguei um cartão vermelho Aqui tem dois bagulhinhos no chão Acho que foi zumbis que saiu dali Mas na versão A do game Com o Leon Agora na versão B aqui Parece que Tá suave Aqui tem os corpos do Leaker Eles não deixam munição igual em Resident Evil 6 Onde você atira um inimigo E cai três mísseis pra bazuca Vamos ver se vai ter mais alguns zumbis aqui fora Espero que tenham Pra gente poder Fuzilar o crânio deles Então eu peguei o Red Card aqui Vamos dar uma bala nesse desgraçado Queime E saia da minha frente Wow, essa porta aqui eu não lembro de ter aberto ela Abrido, sei lá como fala Vamos ver o que tem do outro lado da porta então Ok, ratinho Aqui parece que a gente não entrou aqui antes We got a Green Herb Vamos pegar essa erva verde E já vamos utilizá-la Porque o barato não tá fácil pra ninguém Não Que combine o que? Tá nas drogas, irmão Como que cancela essa desgraça, feia da puta? Ah, travou o jogo Eu não posso cancelar essa bosta com nada Ah tá, é o F que eu tenho que apertar Pra voltar Ah, caralho, pensei que tinha travado o jogo aqui Então usando uma erva aqui Fica tudo fine Fica tudo ok Então vamos misturar esses Grenade Rounds aqui Com o nosso Grenade Launcher Vamos pegar a pistola Já que agora tá tudo com a mesma quantidade de munição Vamos ver se vai aparecer algum bicho aqui Ah, deu, tá dando lag Não dá lag, cara Pra que fica dando lag? Aqui o painel Ah, o que que eu posso fazer Putz Ah tá Tem que fazer um puzzle aqui Vamos lá Vamos tentar cima, baixo Baixo Cima, cima Uou, será que vai dar certo? Nossa, cara Eu fiz na cagada, velho Eu juro por Deus pra vocês Que eu não Tava, não lhe detonado Eu tentei na cagada Depois de anos Sem fazer esse jogo E eu consegui Puta que pariu, mano Foi, foi cagado agora Eu me senti foda Eu tenho orgulho agora do que eu fiz Pegamos o mapa aqui, cara Que é muito inútil, cara Esses mapas aqui Eu nunca uso esses mapas Em Resident Evil É também que eu já decorei o caminho, né Não, não é que eu decorei Eu decorei em parte O caminho inteiro Só que eu não decorei Onde que eu tenho que ir Pra pegar cada item E etc Mas, cara Ninguém vai decorar isso Tão facilmente Assim também, né Então na porta Ele destrancou Que parece que é essa aqui Storage É... Vamos ver o que tem nela O que? Tá falando ali Que é onde guarda as armas, velho Se isso aqui for realmente A sala onde eles guardam as armas Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu vou roubar Umas metralhadoras aqui Por favor, vai Tem arma boa lá dentro Não, por favor Tem arma Ou munição, né Sei lá Ah, tem munição Eu lembro que em Resident Evil 1.5 Que é a versão anterior De Resident Evil 2 Tinha essa sala também E nesse armário Você encontrava uma metralhadora Muito foda É, inclusive vou estar deixando O link do vídeo Na descrição Do vídeo de eu jogando Ainda não é Não é nem a Claire É a personagem chamada Elsa Walker Que ela substituía Então... Meu Deus Era dessa arma Que eu estava falando Uh Pera aí Pera aí Pera aí O negócio está perguntando Se eu quero equipar Vamos pegar esse side Packs aqui Pra gente ter mais Esse side pack Que ele permite Que a gente ande Com mais itens Aí durante os estágios Porque abre dois espaços Novos Todos sabem que dois espaços Novos é coisa boa E... Bem E agora ficou a Machine Gun Mas eu acho que ela não é infinita Ela realmente não é infinita Então... Mas enfim Eu vou colocar o vídeo Na descrição Do mesmo jeito Galera Pra que vocês vejam Eu jogando O Resident Evil 1.5 Até mesmo que eu não vou falar Pra vocês baixar Só pra vocês verem como que é Então é melhor Eu estar fazendo um vídeo Pra mostrar pra vocês Então... Beleza Essa Machine Gun aqui Eu vou estar usando ela Então numa boa Porque ela não é infinita Porque eu tenho As três armas infinitas No item box Que é o baú Só que eu não pretendo Estar usando Elas assim Direto no gameplay Eu quero usar As armas infinitas Somente em alguns momentos Pra garantir um pouco De diversão a mais Ou mesmo pra me salvar Caso não tenha como Eu sei que vocês podem Falar aqui coisa de noob Mas mano Sinceramente Se for pra falar isso Foda-se Foda-se Mas... Oh my god We got some fucking dogs here Vamos atirar nos cachorros Nossa Deu um headshot E o cachorro voa longe Olha o cachorro Entrando na câmera Sai daqui Coisa feia Ai meu Deus Claire Meu Deus Claire Olha Essas porra Não morre Morreu Ae Morreu os dois Esses cachorros Aqui viu Vou te contar Vou te contar Cara Cerberus Bom Aqui é a Vant E o Leon Mas ainda Empurraram Abrindo essa passagem Eles já passaram Ali então Deixaram a Claire Pra trás Olha pra você ver mano Nem lembraram Nem lembraram do C né Claire No bagulho Em vez de esperar né Bando de cuzão Fala Então vamos lá Vamos já usar essa erva aqui Pra ela não ficar com essa mão Nas banhas E vamos É... Tá usando aqui então Essa metralhadora aqui Pra estrear ela Pra ver como que ela é Eu falei de pegar Umas metralhadoras Ali zoando Cara Porque eu tava Me baseando No Resident Evil 1.5 Porque lá tem essa arma Mas pelo que eu me lembrava Essa arma aí Só ia liberar Depois que você zera o jogo Aí sei lá A hora que eu Que eu vi o bagulho Foi tipo Meu Deus cara Ai que porra é essa Ah é um cachorro Nossa Morra Tem um corpo de zumbi Provavelmente tem munição Ou não Geralmente todo corpo Que eu encontro no chão Assim já morto É de Tem algum tipo de munição Aqui se eu não me engano São as As cadeias As celas da prisão Ai meu Deus Tem um zumbi sem cabeça Aqui Que coisa Aqui temos o que? Ah Um filme Pra gente tá revelando Pera aí Você está sugerindo Que eu volte na delegacia? Pera aí Mas eu vou ter que voltar Na delegacia né Ah caralho Mas eu não vou tá pegando Aqui esse item Galera Ou eu pego Não eu não vou tá pegando Porque só vai Opa Negócio no meu inventário E o que que é essa luz vermelha aqui? Tem um painel aqui Pra gente tá Pera aí não Eu imaginei que não ia dar pra fazer isso aqui Foi burrice Não é minha Bom vamos entrar na cela da delegacia aqui Acho que Na cela da prisão Acho que aqui é a cela onde fica o Ben Que é o cara que a Ada vai procurar lá Eu não sei se ele vai tá morto Qual que é Pera aí Parece que Ah Agora que sim as células aqui My God Olha um zumbi estribuchado no chão O corpo foi cortado Algo parece que ter Cortado de dentro É e a munição que é bom nada né Porra Aqui vamos pegar Bom Gown Round Boats Que é as flechas aqui Aqui temos a cela do Ben Mas ele já não está Mas aqui Ben se foi É Eu vou tá fazendo então aqui uma Uma espécie de voltando a fita Como dizia o detonado Skiller Eu vou ter que voltar lá na delegacia agora Aí eu já pego esse filminho medíocre Que tá ali em cima da mesa E já Eu vou ter que voltar mesmo lá Porque é o seguinte Eu tenho uma chave aqui pra usar Que eu deveria ter usado ela já Mas Então vamos lá Aproveito e já Deixo esses itens aqui tudo no Item box E vai rolar tudo Certinho Então vamos lá Correndo Pra Pro lugar de onde a gente veio E depois então A gente vai tá vindo aqui galera Ah pera aí Eu acho que eu falei Acho que Pera aí Eu não sei galera Se Como que faz aqui Aquele negócio Dos três tabletes lá Eu não lembro se Ah não Os três tabletes Que é umas plaques Que você vai usar Atrás da Da mesa lá Do chefe Irons Eu acho que aquilo lá Só serve com a Claire Porque eu acho que com o Leon Você usa umas peças de xadrez Pelo que eu me lembro Ah falando nisso Essa peça Tá lá dentro Nossa Eu tenho um monte de coisa Pra fazer na delegacia ainda galera E eu já tava aqui embaixo No estacionamento Ou seja Eu tava avançando muito Pra depois eu ter que voltar Então vamos lá Voltar pra delegacia logo E Quer dizer A gente tá na delegacia ainda Mas vamos lá pra parte principal Que é onde o jogo começou Pra tá guardando então Alguns itens no baú E tá Então fazendo os avanços lá Com a chave Que agora a gente já tem E também tem uma parte lá Da placa Que eu tenho que pegar lá Oh Fuck Câmera desgraçada Essa câmera complica Cara Eu não tô enxergando nada Nossa Olha só Cara Ah não Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu vou ter que usar isso aqui Agora eu já posso entender O que tá acontecendo Eu taquei fogo Em metade aqui Do pessoal Agora vamos lá Opa Chegou mensagem aqui no meu celular Só que eu não vou ler agora Porque eu sou um detonadista Que respeita os fãs Então vamos abrir essa Essa bagaça aqui Essa chave aí Que a gente pegou Da Sherry Ela já abriu duas portas E vai abrir mais uma ainda Cara Pra você ver Essa chave é foda Ela é útil pra caralho Então vamos entrar aqui Oh my god O que que tem aqui mesmo Aqui tem um puzzle Pelo que eu me lembro Não peraí Não Aqui não tem puzzle Confundi essa sala com outra Bom Essa sala aqui que que tem Tem nada de útil O que? Nada Não Aqui tem um pôster bem Da hora Tem um zumbi no chão Acho que tá morto O abdômen dele foi comido Ai que legal Que gostosinho Aqui o diário do cara Que ficava Olhando aqui É isso aí Muito interessante Aí esses textos Olha Nossa olha Interessante Aqui temos Grenades Acids Mas eu não tenho espaço Peraí Tem Nossa Olha como eu fiquei cego Agora Eu podia ter juntado ali Eu nem tinha visto Essa opção Eu fui mais na cagada Porque apareceu a opção De yes ali ou não Yes or no Aí eu fui no yes Of course Oh pessoal Vamos então aqui Enfrentar essa manada De zumbi Que acho que essas porra Voltou tudo Essas merda Fica resetando aqui Eu acho Sai da minha frente Você é um pedaço De merda Você vai tomar tiro Na cara Aqui vamos ver Se vai ter zumbi Não tem Beleza Acho que não tem Nem necessidade De estar fechando Essas portas Essas janelas Aqui então Com o dispositivo Que você pode fazer depois Porque é mais fácil Matar o zumbi Tipo De que adianta Você fechar a janela A hora que o zumbi Já tá tudo morto No bagulho É Peraí Que agora eu não sei Que como Ah Lembrei pra onde Que é o caminho Ah Deixa eu checar Esse bagulho aqui Que no último vídeo Eu tentei ver Esse bagulho da luzinha verde Mas parece que não é nada Então vamos vazar Peraí Deixa eu ver Aqui essa parte da ligação Eu não olhei Mas não tem nada E bom Como vocês podem ver Já não tem mais inimigo Algum aqui né Já ficou um negócio Bem chato Já Você tem armas Mas não tem Quem você usar Mas relaxa Isso não vai ser problema Peraí Eu Ai Será que eu vou no item box Primeiro ou vou lá na sala Ai meu Deus do céu Meu Deus cara Como que eu faço Pra sair disso aqui V G Que botão que eu aperto Ah X Nossa jogar identível no teclado Cara Não é uma coisa abençoada Não é algo legal Reacreditem É Então Eu vou tá entrando Na sala do Marvin Lá onde ele tava morto Onde foi o aniversário do Leon Porque de lá Eu já vou revelar o filme E usar aquela salinha mesmo Na verdade tem muita mais Muita coisa que eu deixei pra trás aqui Que eu já poderia ter feito Mas é que eu não sei cara Resident Evil 2 é um negócio meio que Opcional Você escolhe por onde você vai fazer Qual quest você vai fazer primeiro Não tem uma linha reta Que nem Resident Evil 4 no caso Isso pra mim eu acho bom até Que eu Eu posso me organizar mais aqui Enquanto eu vou fazer o vídeo né Tipo Eu mesmo vou escolher os itens Que eu vou pegar Então não tem aquela coisa De eu estar me perdendo Se bem que Eu tô quase ficando perdido Aqui É tanta coisa pra fazer Que você não sabe nem por onde começar Mas beleza Vamos ver aqui Aqui não tem nada Pelo que eu me lembro Então vamos lá na salinha Revelar o filme E lá a gente já Vai deixar alguns itens Lá no item box Já aqui Ah Olha só Apareceu um zumbi aqui De onde surgiu filho Tava tudo tão calmo aqui E parece que tem mais uma Até cara Ah Tem uma mulherzinha aqui Deita Senhora Vou ter que pedir pra você Não vir mais perto Senão eu vou meter uma bala Na senhora Então toma Ela tá usando o All Star vermelho ainda Olha que propaganda hein Meu Deus do céu Mas é um jogo de 17 anos atrás Cara Ele é muito foda Ele consegue ser foda até hoje Mano Olha eu tô jogando E tô me divertindo E passaram 17 anos Desde o lançamento Dessa coisa É Vamos usar aqui o item Aqui O filme Pra já estar descartando aqui Então ele Como Item né Ele vira um file Aqui como vocês podem ver No filme C Temos uma foto do Tyrant Que é uma versão melhorada Do chefão Do primeiro game Do primeiro Resident Evil E também uma versão melhorada Do Mr. X Que também seria a mesma coisa Ou será que é o William Birkin aqui Eu não sei Mas enfim Deixa eu ler aqui Ahn Acelerar o metabolismo Relatividade Não sei o que Do progresso da série Realmente Eu não sei Que monstro que é Eu não sei dizer Se vai ser Se esse aqui é o Tyrant Ou se ele é o O William né Que é o pai da Sherry Mas Beleza né Não é muito necessário Também A gente tá sem munição De pistola Então eu vou tá deixando A pistola guardada ali E Bom Como a gente tá com bastante munição Pro arco e flecha Eu acho que Eu vou tá fazendo Isso aí mesmo Eu vou tá andando Com esse arco e flecha aí E depois Eu vejo O que que dá pra fazer Né É Eu acho que eu vou dropar Essa metralhadora gigante Aqui então Depois eu pego ela Porque por enquanto Eu acredito que eu tô com Bastante itens aqui Vamos ver Eu vou precisar do isqueiro Olha Eu já ia Eu tava me esquecendo Já Eu vou precisar Vou precisar do isqueiro Na sala Pra onde eu vou agora E bem Parece que é só isso Que a gente vai fazer Por aqui É Mas Bom Deixa eu me equipar aqui Com Lançador de flechas Né Agora que Eu tô sem a pistola Porque acabou a munição da pistola Eu nem vi quando que acabou a munição Porque o tiro que eu dei Na cabeça da mulherzinha No chão Foi a última bala E eu nem vi Bom Eu vou tá subindo aqui Porque tem algo que eu esqueci Lá em cima também Que eu acho que é uma das placas Pra gente colocar lá no Atrás do quadro Do Do chefe Da polícia É que eu deixei esse negócio Aqui pra depois E eu não poderia ter feito isso Então vamos lá fazer isso agora Eu deveria ter feito isso aí Logo no começo Do game No primeiro vídeo E esse aqui é o que? O quinto vídeo? Eu deixei pra fazer isso no quinto vídeo Nossa Começou mongo Cara Mas vamos lá então É que eu também tô esquecendo de uma coisa Né Essa versão B Não é a versão A Algumas coisas mudam Tipo Por onde você vai começar o jogo Algumas coisas na delegacia E principalmente pelo boss Que eu acho que vai mudar No cenário B Eu acho que o boss é o Tyrant E no cenário A É o Birkin Mas aqui como no cenário A O Leon mata um chefão E a Claire mata o outro Pra você ver que trabalha em equipe Né Enquanto você pensa Nossa o Leon deve tá na maior Suavidade Enquanto eu tô enfrentando O Tyrant Aqui é o Mr. X Mas não Ele tá lá enfrentando o G Com a O G-Virus Né Que é o William Birkin Com a Ada Passando o nosso foco O bagulho é um duelo o tempo todo Essa aqui é a sala galera Que eu tava falando Eu tenho que subir essas escadas aqui Nossa Inclusive agora eu fui lembrar Que tem outra coisa Aqui em cima Olha pra você ver como eu falo É coisa que não para mais Mas vamos vir aqui primeiro Uou Chegando ali o que que vai acontecer Vai quebrar E aqui vai ter uma placa Que mostra a sequência Em qual a gente deve deixar Aquelas platilheiras ali É Vamos ver ali Se eu consigo Se eu consigo fazer isso É Parece ser muito fácil Vamos lá então Essa aqui Ela fica aqui mesmo Essa aqui também Pera aí Opa Eu acho que essa aqui Tem que ir pra cá E essa tem que ir pra cá É isso mesmo galera Eu tô bom aqui Minha memória tá boa cara Faz tempo E eu ainda consigo fazer esse negócio certo Aqui então ficou Liberou uma peça aqui pra nós Uma peça da cerveja Serpente E a próxima que a gente vai tá pegando agora É a metade Do Daquele azulzinho lá Porque eu não sei se vocês lembram Opa É Pera aí Eu vou subir aqui pra ver o que tem lá em cima Mas enfim Eu não sei se vocês lembram do Que eu peguei uma Uma parte lá Que era somente a metade Da placa Não era a placa inteira Então Eu tenho que pegar mais um pedaço Da azul Da azul Porque eu já tenho uma placa amarela E essa aqui eu peguei agora A laranja Bom Eu não sei que lugar é esse do jogo Ah eu lembro que tem leakers aqui Mano Eu lembro que tem leakers nessa parte Nessa bosta aqui É o terceiro andar Eu pensei que o Debaixo ali era o terceiro Mas não Debaixo era o segundo Óbvio E vamos ver o que temos aqui No terceiro andar Eu lembro que eu tenho Algumas engrenagens Mas eu não lembro se isso aqui Era em Resident Evil 3 Ou sendo 2 mesmo Cara Ai Eu acho que era aqui mesmo É Que bosta é essa Parece que está quebrado E não vai funcionar E aqui temos o que? Temos um Buraco quadrado Bom Aqui eu acho que não é um lugar Pra gente ir no cenário B Eu acho que aqui A gente só vai com o Leon mesmo No cenário A Pra Claire Talvez não tenha nada aqui Pra ela estar fazendo Mas se no caso Eu achar uma manivela Quadrada Eu já estou ligado Que eu vou ter que vir aqui Usar Mas enfim Não apareceu nenhum Liquor aqui Como eu imaginei Não apareceu também O negócio das engrenagens Ali Então Vamos simplesmente Lá pegar a peça que falta Pra gente vazar aqui Então Encontrar o Leon Lá no esgoto Você vê o Leon Até no esgoto O cara vai E o cabelo dele Continua penteado É Leon Leon é Leon Ah beleza Então agora A gente vai estar chegando Lá no hall principal Da delegacia Mais uma vez Porque o jogo Se passa 99,9% Na delegacia Como já dizia O Renan Dos detonados Killer Bom Vocês ficaram se perguntando Tipo Quem que é esse Renan Tô ouvindo Uns barulhinhos de Liquor Aqui Ah tem um Liquor Ali Ah é pensando que me engana Né Vou fritar a sua cara Se desgraçado O detonados Killer Pra quem não sabe Ele fazia detonados De Resident Evil 2 E Resident Evil 3 E até Resident Evil 1 E foi ele que me inspirou A tá fazendo Detonados Então Porra Eu não sei se esse Licker Pula por cima do bagulho Aqui Ou se ele não dá conta Não sei se eu passo correndo Ah ele tá vindo devagarzinho Eu vou sentar ácido Na boca desse Filho da mãe Toma Queime Frit Desgraça Então O Renan Detonados Killer Que me incentivou A tá fazendo detonados Na verdade Eu Quando eu era fã De Resident Evil 3 Eu procurava Por Resident Evil 3 Na internet E No Youtube E eu achava vídeo lá Mas tipo Não era só o jogo Era um cara falando junto E Esse cara Era o Renan Que ele explicava Como que passava o jogo E tal E de uma maneira Engraçada Que foi Que me incentivou Então A tá fazendo vídeos Parecidos com os dele E Sei lá Ele parou de fazer vídeos Há um tempo Talvez por falta de tempo Ou Sei lá Mas Ainda assim Eu considero ele Como um dos melhores Detonadistas A nível do MF Mesmo É Esses caras aí Que eu não tenho muitos Detonadistas Mas O Marvado Gamer E também temos Eu Não Eu ia falar o MNest Só que ele não faz Gameplays Mas enfim É Vamos continuar aqui Pra ele tá pegando A última parte Do Barato Louco Lá Da sala do Chef Irons Então vamos lá Fazer esse detonado Aqui Porque É o que É o que tem Pra fazer E é melhor ninguém Mexer comigo não Porque eu tô com lança Granada Que vai derreter Tua cara Bom Aqui nessa salinha Aqui galera A gente Ah Já pode descartar A chave agora Finalmente A gente já usou ela Em todas as portas Que tinha aqui Possíveis E nessa porta Aqui agora A gente vai tá resolvendo Um puzzle aí Que Pelo que eu me lembro Envolve fogo Peraí Tem bicho aqui Não tem? Ai meu Deus Olha só Olha só cara Quando eu acho Que as coisas Meu Deus Tem uma coisa Ali dentro É uma Ah Olha que bom Tem uma A pecinha aqui Que a gente Que eu pensei Que a gente ia usar agora Só que ela não pega Ou seja Isso realmente É pro cenário B Do bagulho Pro cenário A Então aqui Vamos tacar fogo Aqui É No bagulho aqui Tem que fazer um puzzle Que? Ah Está me zoando né Peraí Eu acho que eu tenho Que checar ali primeiro Pra depois Eu querer Tacar fogo né Bom O número 3 Está escrito aqui O número 12 Está escrito aqui E o número 11 Está escrito aqui Você pode pôr fogo Ah é ali Que eu tenho que pôr fogo Então beleza Está Já está aceso Você quer Atender Então vamos lá Eu acho Que essa É a sequência Certa Não Não é a sequência Certa Mas não tem Muitas sequências Que podem Sendo Estar sendo Feitas aqui Porque só tem 3 Então é fácil De descobrir A combinação Aí ó Viu É essa aí mesmo Ai Peraí Meu Deus Eu pensei que eu ia estar pegando Filho da puta Susto Vou salvar o jogo aqui Vou ver se eu consigo matar Esse cara aqui Caso eu não consiga Eu retorno também Que que é o O negócio O vídeo aqui Se eu não tentar Fazer as coisas da hora Nossa O cara nem se mexe Velho Ai meu Deus Ele caiu Ele morreu Eu matei ele E ele me deixou munição Munição é bom Então eu descobri aqui Que se a gente matar Esse cara Ele dropa munição Então beleza né Só que a gente vai ter que pegar Essa merda aqui De qualquer jeito Eu acho que é isso Que vai ajudar a gente A pegar a última peça Olha que merda Velho Eu pensei que eu não ia ter que subir Naquele terceiro andar Na delegacia De novo cara Mas eu vou Mas não dá nada né Vamos fazer os corre Que precisa fazer Pra zerar o jogo Senão não zera né Essa é a grande verdade No bagulho Tipo não deu nem tempo Deu no esgoto Pra ver o linho Eu tenho que ficar só aqui Indo pra cima e pra baixo Eita porra Que que é isso aqui Ah foi por aqui Que ele veio Ah essa é a sala Então ele quebrou Ai meu Deus Velho Esse cara não morre Eu não sabia Que ele ia aparecer aqui Nossa senhora Ai Vai na cabeça Vai Mais um Claire Claire Por favor Fala que ele vai dropar Alguma coisa né Fala Ai Dropou Não matei à toa Peguei flechas Mas aqui então Oh galera Matar esse cara aqui Foi Foi uma coisa boa Velho Ajudou pra caramba Então agora vamos Guardar essas Rounds ali De Granada Pra depois E vamos agora O arco e flecha Já que a gente tem bastante Eu achava esse arco e flecha Tão inútil Mas é porque Na verdade Eu Eu tinha pouca munição Eu jogava só no comecinho do jogo Porque quando eu tinha play 1 Eu não tinha memory card Então sempre quando eu começava a jogar Eu começava do começo E eu nunca zerava por causa disso E Nossa Era uma bosta cara E eu Eu achava que essa arma era ruim Porque tipo Eu tinha 16 munição só Se tirava 4 vezes Eu gastava tudo Porque ela tira 3 bagulho de uma vez só Então Nossa Eu fiquei revoltado com essa arma Mas agora eu vejo que ela é boa Porque se você tirar de perto As 3 flechas Vão em um inimigo só E a minha A minha raiva Era tipo assim De eu querer acertar um inimigo De longe E desperdiçar duas flechas À toa Porque só uma ia na direção dele As outras ia se Se perder aí pelo ar Pelo Pelo ar Pelo mapa Mas enfim Vamos lá no terceiro andar Agora que a gente já sabe Que é pra usar aquela merda Daquela engrenagem lá Ah Que bosta Eu tava tão feliz aqui Porque eu pensei que eu não teria que Usar aquela merda lá Mas vamos lá Não é muito longe Galera É que Esse negócio de eu ficar imaginando Tipo a distância É isso que dá aquela Insensação Mas na verdade Não é muito longe Como vocês podem ver Eu acabei de matar o Mr. X E eu já tô aqui Chegando ali em cima De novo Não é muito complicado É algo que realmente Que toma o tempo Realmente né Mas não é algo tão demorado Então vamos lá Abrindo aqui então Cara eu tô Me sentindo sei lá Tão Detonado Tão gamer Tão detonadista Porque eu pensava Que ia dar maior trabalho Fazer o detonado De Resident Evil 2 Mas não Tá sendo legal Tá sendo divertido até Porque o do Silent Hill 2 Foi complicado Tinha parte que eu travava Mas aqui não cara É tudo da hora Aqui em Silent Hill Aqui em Resident Evil Aqui vamos estar Usando aqui então Essa engrenagem Ah Você tá me zoando Que não é aqui que você vai usar né Mano Eu vou dar um cacete Nessa menina Como assim cara Como assim Isso não vai funcionar Era pra ter uma escada Aqui também Só que Nossa Eu não tô entendendo Eu vou usar Esse negócio aqui Não é Ah mano Dá um tempo velho O que eu tenho que fazer Uma gold plate Parece muito Parece grande Colocar no relógio Ah Eu tomei na bunda Não era pra eu ter vindo Pra cá agora Não nada peculiar Então realmente Parece que não tem nada Ela tá falando Que tá quebrado E que não vai funcionar Mas eu não sei Se tá quebrado No sentido de que Ela precisa dessa peça Pra funcionar Ou se tá quebrado Não não é verdade Eu não vou agora não Eu ia falar Que eu ia lá Pra deixar o negócio Já atrás da sala Da mesa dele Usar aquele item Da placa Mas eu acho melhor não Eu vou tá descendo No esgoto primeiro Achando um lugar Pra salvar lá E aí sim Eu vou parar o vídeo E no próximo vídeo Então Eu vou tá retomando Aqui em cima É meio complicado galera É meio complicado Mas É Resident Evil Tem que ter cautela Tem que jogar com calma É Aliás Eu vim de muito longe Cara Pra pegar alguns itens aqui Porque eu já tava lá embaixo Já Eu subi aqui Só pra fazer algumas coisas Mas tá bom Eu não vou me arrepender Essas coisas valeram a pena É Vamos só aqui no item box Aqui então Pela última vez Pra Pra poder tá Nos organizando aqui então Com as armas certas E com mais E mais lugar no inventário Primeiramente Vamos Deixar o lança granada aqui Ele já nos foi útil Agora vamos deixar ele guardado Em caso de emergências Vamos deixar essa margina Aqui Inútil Aqui Que eu ainda não sei Pra que que ela serve Mas de repente Ela fica útil Vamos deixar o isqueiro ali embaixo Acho que não tem necessidade ainda E vamos equipar a pistola Então por enquanto E que mais Não tem nada né Que eu vou estar precisando usar Não Beleza Então é isso aí mesmo Vamos embora Não Eu não quero você Ah Ah Eu acho que eu Eu acho que eu mosquei Galera Vamos lá Eu até sei Agora O local Onde teria um boss Mas eu não sei Se lá vai estar aberto Agora Foi lá que eu Enfrentei um boss Com o Leon E Mas vamos lá né Vamos lá ver Se é lá mesmo E lá era um dos caminhos Pelo qual eu deveria ter ido Mas vamos lá Pra ver o que que sai É que sei lá Eu não consigo lembrar de tudo E aliás É a primeira vez Que eu estou jogando O cenário B E acho que é só por isso Que eu estou com uma disposição a mais De estar jogando Peraí Pra onde que é mesmo Que eu tenho que ir Peraí Peraí Cabeça funciona Ah é aqui Porque eu tenho que ir lá No No bueiro Lá É Lá naquele lugar Que eu estava Então basicamente Eu tenho que ficar voltando Essas Nossa Eu ouvi tipo um barulho aqui Mas no jogo mesmo De alguém arrastando Alguma coisa Eu não sei se Esse barulho fica direto Naquela sala Eu não tinha percebido Ou se é alguma coisa Que vai acontecer agora Ui Bom Aqui os zumbis Eles Não voltaram mais Aliás É Realmente foi inútil É É inútil Aliás Fichar essas janelas Aí Porque é mais fácil Matar essas porra Todas E depois Se você chegar E não vai mais ter nada Mesmo É Vamos lá Vamos lá Chegando aqui ao estacionamento Vamos aqui Ver se a gente Encontra aqui então O temido Boeiro Ha 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 Temido não né Procurado Opa Opa É aqui Já ia passar direto Aqui já Mas ali não dá pra subir Ali é a saída de carros Da Da Rackham Police Department Bom Então aqui estamos Então vamos entrar aqui pra ver o que que tinha Depois de A gente ter ido lá em cima Ter feito o maior corre Pra depois voltar aqui Vamos ver o que realmente nos aguardava Ah desculpa cachorro Mas ó Eu não tô vendo nada aqui Peraí Foi impressão minha Ou a flecha Perseguiu O cachorro Nossa Deixa eu usar isso aqui E melhor Deixa eu usar a pistola aliás Porque se eu realmente tiver a casa De enfrentar um boss agora É melhor Que eu tenha mais munição de flecha Do que de pistola Não dá pra ver nada Cara Nossa Nossa Matou Na fuça dogão Pra você parar de graça Ai meu Deus Olha só Eu achei a manivela Ah só de zoando Olha Tudo Tudo os negócios Que faz Eu subir velho Tudo pra eu ter que ir lá Na delegacia O que que tem aqui dentro O que que tem aqui dentro Olha Se eu tivesse entrado aqui Então galera Primeiro Eu teria poupado Todo esse trabalho aí Porque eu já teria coletado O item Ah Ervas azuis Cara Cara é raro É a primeira vez que eu tô encontrando É As ervas azuis Sem ser lá no bueiro Pera aí Pera aí Eu pensei que tinha duas Ervas verdes Oh Azul Só tem uma Eu tive a impressão De ter visto duas ali Galera Então o que que é isso aqui É o bagulho que vai pro bueiro Está Ah Ela não pode abrir agora Nossa Então olha como foi vacilo meu Olha a volta que eu tô dando Toda hora Só porque eu não Tinha pegado a manivela aqui Ah Se bem que eu também tava Com todos os itens cheios né É Mas enfim Eu não sabia que isso ia estar aqui E agora Vamos voltar A delegacia Meu Deus Pra usar a manivela Lá no terceiro andar De novo cara Eu acabei de vir Daquele terceiro andar Eu vou ter que usar Nossa senhora Vamos lá Resident Evil 2 Eu vou superar você Vou zerar Vou esquecer que foi Vou esquecer desses rolês aqui Que eu fiquei dando à toa Não, não foi à toa né Que sem esses rolês Eu não zero o jogo né mano Menos Legal né Nem mano mais É menos É menor Então vamos lá Vamos lá Nossa que demora cara Eu poderia estar ativando Uma modo de velocidade Aqui que nem alguns Detonadistas fazem Que é o tal Modo Turbo Que eles aumentam A velocidade do vídeo Até chegar na parte Em que eles querem Bom eu deveria fazer isso Deveria Por que que eu não faço Porque eu tenho preguiça De editar o vídeo Porque aí demora Três vezes mais Pra postar Porque eu faço assim Eu gravo o vídeo Assim que eu terminei Eu converto ele pra FLV Pra ele ficar mais leve E pra mim tá postando ele Tipo Em coisa de duas horas Agora se eu for fazer Essa edição Vai demorar duas horas Só pra salvar Então imagine pra postar né Ai meu Deus Deixa eu ver Na verdade Tem uma maneira De tá vindo por aqui Eu vou tá vindo por aqui Então né Se bem que Vai demorar Do mesmo jeito Pra chegar lá em cima Mas vamos por aqui Pra pegar um caminho diferente Pra não ficar sempre Fazendo a mesma coisa Essa parte aqui é sinistra Velho Você pode ouvir Os barulhos da cidade De Reckon mesmo Porque isso tá tipo Numa parte aberta Da delegacia E você fica de frente Pra rua Então você escuta Os corvos Nossa O som de uma cidade Destruída E isso é foda Cara Isso é foda Dá medo Eu tinha medo Dessa parte do jogo Cara Que é quando apareciam Os corvos ali Cara Aquilo é É uma sensação De terror incrível Mano Só quem jogou No Play 1 Na época Cara Que tá ligado No que eu tô falando Bom Ai 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 Vamos lá Finalmente subir Porra mano Ah tá Pera aí Ah Eu tô na salinha Aqui já Então Vamos pegar a engrenagem Aqui Porque eu tenho certeza Que a gente vai estar Usando ela agora Já que a gente vai lá Em cima naquela bodega E vamos guardar A erva azul Porque ela não É muito útil agora A erva azul Ela só serve pra curar Você dos venenos Dos inimigos E daqueles que podem Infectar aliás Que acho que são Só as aranhas E alguns Lickers especiais Hunters Eu não lembro Qual que deixa Em estado de poison Mas eu sei que tem uns Aí Alguns monstros Que deixam você Em estado de poison O que que é estado de poison É o veneno Que vai deixando Seu sangue Chegando no danger Tipo você tá no fine No verde Aí o bagulho Jogou um veneno Não sei Sua energia vai diminuindo Até chegar no danger E a hora que chegar no danger O que acontece É Nada Mas o primeiro golpe Que você tomar também Do inimigo Você morre Nossa Finalmente Chegamos aqui então Na segunda Ó No segundo andar Aqui Não A gente já tava No segundo andar Na segunda porta Nossa senhora É muito Muito longo Esses corredores Aqui Você fica correndo Nunca chega no lugar Ah E agora vamos lá Finalmente Eu acho que aquela porcaria De Licker Vai aparecer lá em cima Agora Porque agora Eu já tenho os itens E é sempre assim Quando você tem os itens Aparece todos os inimigos Bando de filho da puta Mas caso ele apareça Aqui Eu já vou ter que dar Umas flechadas No cu dele Pra ele ficar esperto É o Licker Foi inteligente Ele não apareceu Não quis tomar Flechadas no ânus Na região anal Ia doer pra caramba E não ia ser saudável Nem ético É isso aí Então Vamos lá Então Cheguem aqui nesse buraco Aqui Usem a manivela quadrada Pra tá subindo Descendo a escada E eu acho que lá em cima Quando a gente sobe a escada A gente vai tá fazendo Esse negócio ali Funcionar Nossa Deu um lag Aqui agora Cara Que eu vi a Claire Fazendo 10 movimentos Diferente Tá quebrado aqui ainda Ela não tá funcionando Agora que eu fui ver O sidepack Os dois negocinhos Preto ali Na cintura dela Antes eu nem tinha reparado Vou mostrar pra vocês Aqui de cima Vamos ver se a câmera Chega mais de perto Ó Ai que da hora É o negócio que faz Ela pegar mais itens Pegar mais itens Ah Acabei mais itens né Ah é aqui Tá faltando uma engrenagem Então não é lá embaixo Realmente Que a gente usa É aqui em cima Pera aí Vamos ver o sidepack dela Mano Olha que da hora Dá pra ver a Claire de pertinho Ai que linda Ai que carinha de boneca Nossa merece um print Squin isso aqui Cara Você vai ganhar um print Printei você Ah Ai meu Deus Eu acabei de checar O negócio Vamos lá Então Aperte o X E usem aqui O negócio Aí Agora tá funcionando E vai tá abrindo aqui Um baú Aqui Sei lá que que merda é essa Eu esqueci o que é isso aqui Uma passagem secreta Ah não É a outra parte Do negócio azul Da Bluestone E tem uma passagem Que não tem Não cara Não tem nenhuma passagem Eu tô cismado Que tinha uma passagem Aqui em cima Não sei o que que é Deve ser coisa da minha cabeça Então vamos lá Agora que a gente já fez Pera aí Vamos ver o que que é Isso aqui Bom Isso aqui Ainda não tá funcionando A gente fez a parte De cima ali só E eu acho que agora A gente já vai poder Ir na sala Do chefe Irons O chefe da polícia Usar os três baguinhos Lá no 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 quadro No quadro dele Ai meu Deus Vamos lá Vamos matar essa bosta Então Salvem o jogo Aqui novamente Quer dizer É que eu tô usando Um quick save Não sei se vocês Têm essa opção Bom Isso é pior que um leak Cara Caramba Eu usei todas as minhas flechas Aqui no desgraçado Nossa Pelo menos eu consegui Algumas Coisas aqui Meu Deus Cara Esse Mr. X Persegue a gente Que nem o Nemesis Ele é pior que o Nemesis Não Na verdade O Nemesis é pior Cara Todos sabem Que o Nemesis é pior Esse Mr. X Ele é cuzão Mas nem tanto Bom Eu acho que ele vai aparecer De novo Porque geralmente Quando o Mr. X Tem uma aparição Logo em seguida Ele tem outra Não sei que espécie De filha da putagem É essa Mas vamos lá Então na sala Do chefe Irons Usar essas bagaças Lá E a gente já para O jogo lá Já para o vídeo Lá mesmo Ou não Ou não É sempre bom Deixar um vídeo Comprido também Para enterter aqueles Que gostam De uns vídeos Mais compridos É porque tem gente Que gosta de um vídeo curto E tem gente Que prefere vídeo comprido Eu mesmo Quando eu vou assistir vídeo Cara Quanto mais longo For melhor Para mim Cara Sinceramente Quando eu vou assistir Os vídeos do MF Do Zangado Cara Quanto maior a duração Melhor Eu já preparo até uma pipoca Cara Sério Eu preparo pipoca Para assistir os vídeos Do Zangado Cara É uma coisa boa Mas beleza Vamos parar de falar De Zangado Porque eu sei Que tem muitos Tem muitos Nhe 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 Aí Gamer Que sei lá o que Que fala mal Do Zangado Mas mano Sabe de nada Vocês não sabem De nada Porque o cara Fala mal Do Zangado Faz mano O cara não sabe De nada Pera aí Eu tenho todas Essas placas aqui Né Ah tá Bom Vamos guardar Aqui a munição De Grenade Launcher Porque a gente Não tem Grenade Launcher A gente não Tava com ele Agora Então vamos Combinar aqui As duas peças Azuis E Eu vou pegar Uma arma Pesada aqui Agora Opa Quer dizer Eu vou pegar Uma lança granada Né Porque eu tô Com medo De estar aparecendo Algum boss Algum chefão Do nada Cadê Meu lança granada Só que eu não vou Com as Balas de ácido Eu vou Com as balas Explosivas Mesmo Na verdade Eu vou com as duas Né Porque aí Eu já uso As duas Porque a hora Que acabar Ela já não vai Mais ocupar Espaço No inventário Aquelas duas De ácido Que já Está na arma Então depois É só Eu recarregar Isso aí É uma boa Estratégia Então vamos Lá agora Na sala Do chef Irons Usar aqui Então As três Peças Vamos lá E lá Vai estar Revelando Um caminho Para a gente Estar Enfrentando Um boss É Agora Que eu Lembrei A gente Enfrenta Esse boss Lá A Sherry Encontramos A Sherry A Sherry A Sherry A Sherry Você está bem? Eu estou feliz De ver que você está bem Estou Ah Ela está feliz Por ver que a Claire está bem Então galera Vamos estar Usando Aqui os três Isso aí E mais um Aqui Bom Agora o vídeo Vai ficar meio Comprido Galera Abriu a passagem Secreta Aqui É porque Eu encarnei E está matando Um boss Aqui Antes de É que vai ter uma cena Vai ter um negócio Meio comprido Aqui Ah Aqui a gente Está falando Que a pessoa Que comprou O vírus Aqui Pagou 10 mil No G-Virus Criado pelo William Birkin Essas notas São importantes Leiam elas Se possível A Sherry Não veio aqui O que aconteceu? Eu vou descer Fique aqui Tá bom Vamos descer Lá então Oh meu Deus Esse elevador Não demora muito Ah Esse momento Agora o vídeo Deve estar com uns 30 minutos Sei lá Eu sei que ele vai ficar Bem comprido Mesmo galera Mas eu quero Estar fazendo O maior avanço Possível Eu não gosto De fazer muitos vídeos Cara Eu quero Poucos vídeos Estamos descendo Aqui então A gente vai estar Chegando na sala Secreta Do Chef Irons Que eu não sei Como que o desgraçado Foi lá Se a gente precisou Pegar três Pedras lá No fim do mundo Para poder abrir Aquela merda E o cara simplesmente Atravessou lá Então beleza Chegando aqui Sigam esse caminho Até essas tochas E entrem nessa porta Vai pra você ver Que clima obscuro O bagulho tem Umas tochas Em volta da porta Estou me sentindo No Castelvânia Estou me sentindo No castelo Do Resident Evil 4 Chegando aqui Chegando aqui Vai ter um diálogo Com o Chefe Irons Ele falou Então eu não vou deixar ninguém Sair da minha cidade Todos vão morrer Calma Chefe O que aconteceu? Cala a boca Você não poderia nem entender O que aconteceu aqui Mas esses monstros da Umbrella Destruíram a minha linda cidade Como eles podem fazer isso Depois de tudo que eu fiz por eles? Então é verdade Você trabalhou com a Umbrella E você sabe sobre o G-Virus E você sabe sobre o G-Virus O que é o G-Virus? Me fale Se você deve saber Ele está falando que é uma arma suprema Biológica Ele está falando do gênio Por trás do vírus Eu sei que você já viu Essa garota correndo por aí Sherry Não é? Caso ela não tenha falado O monstro que tem Que tem perseguido aí É o G-Virus Então aqui a Claire descobre Que o G-Virus É um monstro que chama Claire Quer dizer O que chama Sherry Eu vou levar você comigo Aqui o William gritando novamente Ele O que foi isso? Ih, meu Deus Ele foi puxado aqui pra baixo Com força de violência Do nada Vamos lá Ver o que acontece Ai, meu Deus Que susto Caramba, velho Eu esqueci que isso acontecia Mano, olha o que fizeram com o cara Estribucharam ele Meu Deus Vamos descer lá embaixo Então, né Que susto, velho Mano, eu estou tomando mais susto Com o Resident Evil Do que com o Silent Hill Que isso, velho Bom, se equipem aqui então Com o Lançador E... Puta, mano Pera aí Eu não trouxe nem o item de recuperação, cara Eu estou besta da cabeça, né Eu acho que eu vou matar um chefão assim Do nada Aqui O G-Virus O William Na sua primeira forma Caramba, velho Eu pensei que ele não ia estar vindo assim agora Meu Deus Vamos enfrentar o William aqui então Ele vai estar evoluindo um pouco aqui, eu acho Ou muito, no caso, né Caramba, velho Mano Então ele é o pai da Sherry O cientista que criou o vírus Porra Não Sai daí Sai até a faísca, cara Mas eu continuei no Fine Após um golpe dele Pera aí Claire Não faz merda Combina aqui Isso Vem Pode vir Vem, William Vem, senhor G-Virus Que? Cara, eu tenho a impressão De que se ele pegar Se esse negócio acertar em mim Eu vou ser estuprado, velho Puta merda Ele vai embora Eu não sei que, cara Tô com medo aqui Ele tá me matando Vou até salvar Aqui com o Quick Save Porque caso eu morra Pra mim não tá fazendo vídeo de novo, né, galera? Vai Morre, bicho Que que ele tá fazendo? Ele vai se jogar Nossa Se suicidou aqui o cara Vamos apertar o botão aqui Nossa Surgiu uma escada aqui Então Pra onde que essa bosta vai me levar? Não Surgiu uma escada aqui Do além Não tá do nada Eu não sei onde eu tô, cara Mas espero que tenha um lugar Pra salvar aqui perto Ah, ela não Ela tem que voltar Ah, tá Eu tenho que vir aqui Depois que eu pegar a Sherry A Sherry Então aqui é a saída Mas Então a gente só vai aqui depois Que provavelmente é ali que o Leon está É, o Leon ele foi pelo bueiro É, lá no Casinha de cachorro Lá onde tinha as casinhas do cachorro Que eu peguei a erva azul Mas a gente vai pelo bueiro Por um outro lado Aqui, eu acho Eu não sei, galera É que faz tempo, né, mano É versão B E versão A Confunde Bom Ali a gente conheceu o pai Da Sherry William Birkin Eu acho que ela vai falar Sobre isso Pra Sherry Eu não tenho certeza Não lembro se ela não Sei lá Se ela não viu Nenhuma semelhança Ou se ela Sei lá Não se tocou Mas Nossa Tinha munição aqui Eu nem vi Pega aqui então Vai, garotinha Pegando aqui então Olha, munição ácida ainda, cara Eu mosquei Eu podia ter levado isso aqui Pro meu Pro meu Pra minha batalha lá Nossa, aqui, ó O Chef Irons era tipo O masoquista Gótico Fã de Blackville Brides Caramba, velho Tem umas panelas aqui Será que ele Sei lá Não quero nem saber O que ele fazia aqui Só vamos vazar aqui Que agora o vídeo Já ficou cumprido mesmo Não sei nem quanto tempo que tem Deve estar 40 50 minutos O mais importante É que foi bom, né Que eu matei o William Birkin Aqui no bagulho Então vamos lá Tá saindo aqui Encontrar a Sherry lá De novo no elevador Pra ir com ela Na salinha Salvar o game Oh my god É... Eu queria tá falando aqui então Sobre o meu detonado De Resident Evil 4 Nesse meio tempo Que ele tá em pausa Uma pausa faz muito tempo Ele tá em um ano em pausa É porque eu não tenho Mais Playstation 2 Meu Playstation 2 quebrou E não tem como eu gravar O detonado sem o console Porque senão Eu vou ter que começar Do começo Não da parte que eu parei Então ajude Um Youtuber carente Empreste um Play 2 pra ele Clare você voltou Eu não consigo acreditar Que o cara Que fez o vírus É o pai dela O que tem de errado Mas ela pensou aquilo Ela só Eu acho que eu encontrei Eu acho que eu encontrei Uma maneira De sair daqui Ah, isso aí Ela tá falando Que é pra elas Saírem da cidade Aqui a Clare falou Pra Cher Não sair de perto dela Então vamos lá E bem A Clare ali Ela pensou ali Com ela mesmo Eu não acredito Que o pai dela É o cara Que criou esse vírus E a Cher Viu que ela tava Meio pensativa E perguntou O que foi Clare Mas ela disse Que não é nada Então ela já sabe Que o pai dela É aquele monstro Só que ela não quer Falar também Não tem nem como Que a menina reagia A isso, né Tipo, então Seu pai É uma criatura mutante Feia pra caralho Que tem um braço No ombro Sherry Cadê você? A Cher sumiu Eu acho que ela não Passa daquela porta Mas isso é bom, né Porque a gente Não tem que ficar cuidando dela Eu vou vir aqui Nessa sala Só pra salvar o vídeo Então, pessoal Nossa, e se esse vídeo Tiver com uma hora De duração, velho Aí fode, hein Mas, enfim, pessoal Vamos salvar o game aqui Obrigado pra vocês aí Que assistiram até o final Pra quem tá vendo Essa parte aí agora É importante saber Que tem fã De Resident Evil E assistindo Porque vão fazer One Maker De Resident Evil 2, cara Isso aqui pra mim É uma comemoração pra mim Então Vamos estar salvando aqui E parando o vídeo Então comente aí Qual foi sua parte Favorita Ou o que você quer Com o Mood Nos meus detonados No meu jeito de jogar Dê sua opinião aí Pra próximos detonados Comente Dê seu favorito E tudo mais Então é isso aí, galera Muito obrigado Pela atenção E se inscrevam no canal Se você não está inscrito É isso aí, galera The Books on the Table Até o próximo vídeo Fui!